Hoje o ProTour é um programa completo e acessível. Ele roda no PC, no Mac, em todas as placas de som de estúdio e tem os recursos completos de áudio que o consagraram e também os recursos de mídia e edição de partituras, como o Sibelius. Com o curso de ProTour do RoboStudio, você vai ter aulas de prática de produção musical com gravação, edição, mixagem e masterização de áudio. Você vai trabalhar com instrumentos virtuais de programação de samples, baterias, sintetizadores, sequenciadores, MIDI, além de compreender o som analógico e o digital e conhecer os computadores e as interfaces que mais vão ser adequados para o seu caso. Você vai conhecer os plugins do ProTour, os efeitos, os compressores, equalizadores, efeitos em tempo real, vai receber orientação na escolha dos equipamentos mais adequados e produzir um CD em todas as etapas. Curso de ProTour do RoboStudio, vem estudar conosco! E aí E aí E aí E aí